da economia da Alemanha já está apreensivo. Ele está dizendo que a Rússia está chantageando a Alemanha e a Europa e não é um fornecedor confiável de energia. O ministro da economia da Alemanha tem a impressão de que a Rússia não quer recuperar a turbina que está aí para manutenção no Canadá. Isso porque o Nord Stream 1, neste momento, está operando com 40% da capacidade e os fluxos podem cair abaixo dos 40%, já que a redução do fornecimento de gás faz parte, segundo ele, de uma estratégia de Vladimir Putin de pressionar, de chantagear a Europa com esse fornecimento de gás. A Alemanha segue pressionando, segue apertando as metas de armazenamento de gás. A gente lembra ali que a Europa toda está com essa perspectiva aí de reduzir o consumo de gás para poder fazer uma base ali, para poder fazer uma... guardar o gás para poder utilizar ao longo do inverno. O regulador de energia da Alemanha diz que eles precisam evitar a escassez de gás e precisa fazer esse tipo de economia. Ou seja, de pressão de juros de um lado, pressão inflacionária de outro, a economia europeia ali é bastante impactada com todo esse cenário. Porém, depois desse anúncio de elevação de taxa de juros pelo Banco Central Europeu, as bolsas, os investidores parecem que estão ali contando, reprecificando seus ativos para poder trazer alguma perspectiva de alta. Lembrando que depois do anúncio, o euro passou a ter uma valorização frente ao dólar, depois que chegou ali na paridade, um para um, agora o euro mais de 1,02 dólar sendo cotado. Então, a gente...